Ah, você quer entender um pouquinho mais sobre o Marx? Então tem que ler muita coisa além do Manifesto Comunista. Oi, gente! Bem-vindos ao Luftballon. Você está no nosso VEDA. E hoje o vídeo é para falar um pouquinho sobre o Marx e sobre o itinerário de leitura em relação às obras e o pensamento dele. Bom, algumas coisinhas antes, para a gente estar bem alinhado aqui. A primeira é que o Marx é um pensador que se encaminhou muito para o lado sociológico. Então existe sim uma base filosófica no pensamento dele, mas ao mesmo tempo ele pensa a realidade, ele pensa a sociedade e as relações econômicas, sociais, políticas. Então é um pensador que está aqui com um pé na filosofia e um na sociologia. A segunda coisa importante é o seguinte. Não adianta a gente ir com muita fome, muita sede ao pote, né, em relação ao pensamento de Marx, impulsionado por um posicionamento político, por uma, sei lá, uma caça a um pensamento sobre o comunismo, socialismo, sei lá, tipo, criar motivos para panfletar, para compor mais a sua ideologia em relação à política. Vai com calma. O pensamento do Marx tem vários espectros, vários lados, vários aprofundamentos que não é para qualquer um tirar uma palavra, uma frase e sair falando por aí. A gente precisa, antes, então, entender melhor esse pensador. E um último aviso. Para entender o Marx, a gente precisa também entender o Hegel. Então não adianta a gente querer ler o Marx sem antes entender um pouquinho, nem que seja o básico do sistema hegeliano. Bom, chega dessas coisas, desses avisos antes, e vamos direto, então, à ordem de leitura. Os primeiros textos se referem a uma primeira fase do Marx, que é uma fase mais hegeliana, em que ele usa de algumas coisas do Hegel e também critica outras e os próprios hegelianos. Então a primeira obra é justamente para criticar Hegel e os hegelianos, né? Essa ironia que ele usa até no título para se referir a essas pessoas, chamando de A Sagrada Família. É, portanto, uma crítica ao Bauer e ao Feuerbach, e também aos seus seguidores e todas as implicações que essas interpretações hegelianas causaram naquela época. Essa é uma obra também que apresenta a gente para o estilo do Marx, que é um estilo mais irônico, mais debochado. E aí, além de entender o que e sobre o que ele escreve, a gente entende também como ele escreve. O segundo texto se chama Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. E nesse texto, por um lado, ele vai, inclusive, elogiar e usar da base sistemática filosófica do Hegel, e, por outro, ele vai criticar o idealismo hegeliano, dizendo que esse sistema idealista deveria ser atualizado para um sistema mais materialista. Seguimos, então, para o próximo texto, que é Manuscritos Econômicos Filosóficos. Aqui, a gente vai descobrir sobre dois conceitos muito importantes para o Marx, que é a alienação e o estranhamento. Esses conceitos, ele já estava trabalhando nas obras anteriores, mas fica mais claro e mais aprofundado aqui. Em seguida, a gente vai para a ideologia alemã, que, assim, meio que encerra o pensamento do jovem Marx. Um texto em que ele vai criticar, inclusive, o pensamento e a ideologia dos pensadores alemães de sua época. E aí, a gente segue para uma fase mais intermediária do pensamento dele, com o 18 de Brumare de Luiz Bonaparte, que ele vai estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre os acontecimentos históricos e políticos de sua época, recém-vividos por ele, inclusive, que são os eventos revolucionários franceses de 1848 a 1851. E aí, então, se você sobreviveu até aqui, você pode encarar com muita calma, muita paciência e também com apoio de comentadores e de professores e de filósofos também, o Capital, que é a obra principal do Marx, que ele planejou ter oito volumes, mas escreveu somente três. Então, esse é o pensamento mais maduro, mais assertivo, mais puro do Marx e ali contém mais que uma crítica direta e concentrada de tudo que ele pensou. Também tem os manuscritos chamados de Grundrisse, que são os mais atuais publicados do Marx e também complementam a obra do Capital, só que também é bem denso. E aqui, então, fica duas dicas. Primeiro tem o texto O Suicídio, em que ele vai estudar sobre o evento do suicídio numa ótica mais em relação ao modo de produção da saúde psíquica mesmo. E esse texto pode ser colocado em qualquer lugar, tá? É um texto mais paralelo, então ele pode ser colocado no início ou ele pode ser colocado em qualquer fase da leitura mesmo. Um outro texto que eu deixei para o final de propósito, que é o Manifesto Comunista, que ele é mais datado, ele é mais panfletário, direcionado para uma classe, com alguns posicionamentos mais diretos, sem aprofundamento, uma espécie de estratégia, né, de mudança social e que ao mesmo tempo que é tomado como um grande resumo do pensamento do Marx, quando não é. Então tomem cuidado com esse texto, por isso que ele está aqui no final. Também pode ser colocado em qualquer lugar, mas com essa atenção bem específica. Então, o que você acha? Gostou aqui da minha ordem? Não gostou? Deixa seu comentário aqui embaixo, fala para mim se você já leu algum desses textos, o que você acha do Marx, qual que é a sua visão em relação ao pensamento dele. E não vá embora sem deixar o seu curtir, o seu comentário, sem se inscrever no canal, se você é novo por aqui, e também tocar no sininho das notificações para receber novidades daqui do canal quando saírem. Por hoje é só, a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri